A síndrome de reforçar a porta depois do assalto. Qual é esta síndrome? Todos nós conhecemos, porque muitos aqui já passaram por uma situação de roubo, de assalto, de ter sido vítima de uma agressão envolvendo roubo, seja na sua casa, seja no seu automóvel ou até mesmo nas ruas. Você foi roubado, assaltado e aquela experiência traumática de ter alguém invadir a sua casa, invadir a sua vida e arrancar de você um bem, um pertence, sem contar arrancar a segurança, a paz, o estado emocional tranquilo. Essa experiência gerou em você não somente um trauma, mas também de imediato, o que as pessoas que sofrem isso costumam fazer é reforçar a segurança do local. Então, coloca-se uma fechadura mais forte na porta, por exemplo. A porta foi arrombada, a casa, o negócio foi roubado, porque tinha lá um cadeado fraquinho, então agora, depois do roubo, coloca-se um cadeado mais forte, uma porta de ferro, coloca-se uma grade na janela, coloca-se um arame farpado na mureta, no muro ao redor da casa, coloca-se lá um alarme, um sistema de câmeras, etc. Quer dizer, tudo isso normalmente é feito, só que depois do roubo ter sido sofrido. Claro, pensando para não acontecer de novo, então eu vou colocar isso aqui. Isso é muito comum acontecer, você provavelmente já passou por isso. Eu até entendo que, de um ponto de vista onde a pessoa pensa eu não vou gastar um dinheiro a mais colocando estas seguranças na minha casa se eu nunca sofri nenhum tipo de ataque. Eu entendo do ponto de vista que quando não há o dinheiro, a pessoa, às vezes, por questões de economia, não investe nesta questão. Mas vamos extrapolar isso para o resto da vida, porque se alguém rouba da sua casa uma televisão ou qualquer outro bem material, isso aí, por mais difícil que seja, traumático que seja, você consegue repor. Esse não é o problema. Mas na vida, muitas pessoas seguem o mesmo princípio, que é o princípio de só tomar as atitudes necessárias na sua vida depois que o mal já aconteceu. É o que a gente vê aqui no livro de provérbios. Há inúmeras passagens bíblicas, mas eu vou ler uma para você, que diz assim, O prudente prevê o mal. O prudente prevê o mal. Quer dizer, ele pensa lá na frente. Ele antecipa o que o mal pode fazer. O prudente prevê o mal. E esconde-se. Mas os simples passam e acabam pagando. Veja só. Essa palavra nos ensina que, na prática, se eu sei que a grande probabilidade de o mal me atacar, me sobrevir, de uma situação ruim me acontecer, se uma situação não for mudada, uma pré-condição não for mudada, então se eu sou prudente e eu prevejo este mal, essa situação, o que eu vou fazer? Eu vou, se possível, me esconder ou me proteger se eu não posso fugir, evitar aquela situação, aquele mal, então eu vou buscar me proteger dela o máximo possível. Então eu invisto na prevenção, na proteção, antes do mal acontecer. Porque eu sou prudente. Então, nós entendemos que, na vida, muitas atitudes precisam ser evitadas, situações evitadas, porque não é difícil, você não precisa de uma bola de cristal para prever certos males que vão sobreviver a você se você seguir naquele caminho. Então, por exemplo, a mulher se envolve com um rapaz que ela mal conheceu, ela se envolve com alguém que ela encontrou no ônibus, no metrô, que começou a trabalhar no local de trabalho dela, no emprego dela, que ela viu pela primeira vez, e, de repente, eles estão trocando olhares, não é? na balada e, de repente, ela está na cama com o rapaz. De repente, ela está morando junto com o rapaz. É difícil prever a potencialidade, a probabilidade de um mal acontecer nesta situação? Não, não é difícil. A pessoa não precisa de um QI elevado para prever que, se ela se envolveu, ela se entregou tão facilmente para uma pessoa que ela mal conhecia, as chances são, pelo menos de 50%, de que essa pessoa tem alguma coisa, algum esqueleto no seu armário que ela só vai descobrir depois que ela estiver morando junto, depois que ela já se envolveu, se entregou para aquela pessoa. E isso pode ser tarde demais, pode lhe custar a vida. Se for um caso de uma pessoa agressiva, uma pessoa drogada, viciada, uma pessoa perigosa, pode ser muito, muito perigoso. O mal pode lhe sobreviver de forma repentina, e muito pior que ela espera. Então, ora, é um exemplo apenas de muitos outros que a vida nos oferece onde a pessoa prudente procura pensar antes de fazer as coisas, antes de agir. Eu vou fazer isso aqui, o que vai me acontecer, o que pode me acontecer lá na frente? é a razão por que tantas pessoas caem em golpes, por exemplo. As pessoas caem em golpes porque elas são simples. Está escrito aqui, o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Quer dizer, a pessoa simples é aquela pessoa aqui, o simples no sentido de falta de entendimento, falta de prudência, falta de pensar, de raciocinar, a pessoa que não pensa lá na frente. Então, essa pessoa simples ela tende a ser muito crédula e, portanto, ela se entrega facilmente a qualquer proposta. Então, por que muitos caem em golpes? Porque, quando houve uma proposta que por trás tem um golpe, é óbvio que nenhuma proposta de golpe vai vir com aviso. Isso é um golpe. não vai vir com aviso. Vai vir maquiada de muitas promessas, maquiada de aquela história de benefícios mirabolantes, de ganhos sem esforço. Você vai ganhar dinheiro sem esforço, você vai ganhar muita coisa sem... Você vai ser esperto porque se você entrar nesse negócio rápido, você vai ganhar mais dinheiro que as outras pessoas e etc. Aproveite enquanto é tempo e tal. Então, essas promessas vêm exatamente para agarrar os incautos. Este simples que diz assim, não, as pessoas não são capazes de me enganar, ninguém vai me enganar desse jeito, não. Não, eu tenho certeza que... Não, fulano é meu amigo, fulano eu conheço. Não, fulano não, com certeza tem muita gente ganhando, ouvi dizer e tal. Então, ela cai no golpe e acaba pagando, como está escrito aqui. mas por que que ela acaba pagando? Porque antes ela foi imprudente, ela foi tola, ela não pensou, ela não antecipou o mal, ela não previu o mal, por simples exercício da sua prudência, do seu raciocínio. Então, muitas pessoas têm essa síndrome de só reforçar a porta depois do assalto. Essa síndrome de agora eu não vou mais fazer isso agora, eu não vou mais fazer aquilo. Pois é, mas existe o tarde demais. Existe o tarde demais. Há certas situações que você não vai poder fazer voltar o tempo e consertar o que já foi feito. Não vai. Então, por isso existe a prudência. Veja, o Senhor Jesus nos deu uma história de dois tipos de pessoas. Esses dois tipos de pessoas, as virgens prudentes e as virgens tolas. As prudentes pensaram assim, olha, o noivo pode demorar, então a gente é melhor levar azeite extra para as nossas lâmpadas. Você pode ler isso em Mateus capítulo 25. É bom a gente levar azeite porque vai que ele demora e a gente precisa de combustível para manter a luz acesa por mais tempo. então elas prevendo um possível acontecimento elas levaram azeite. Então, para levar o azeite extra elas tiveram de carregar mais peso, tiveram de comprar o azeite, enfim. E também corria um risco de não precisar do azeite, mas se precisasse estava ali. As tolas disseram assim, não, para que levar? Poxa, a gente está vestido de noiva, vai carregar azeite extra, já basta o que a gente tem que carregar, vai carregar mais ainda, não, e depois gastar mais dinheiro, vai que ele nem chega atrasado, não, com certeza, nem vai precisar. E se precisar a gente dá um jeito lá na hora? Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Se precisar na hora a gente vê, se precisar na hora a gente dá um jeito. Pois é, às vezes esse na hora a gente dá um jeito é o que causa as pessoas a se arrebentarem, como foi no caso das cinco virgens nécias. Quando precisou, elas quiseram dar um jeito. Sabe qual foi o jeito delas? Sabe qual foi o jeito que elas quiseram dar? O jeito que elas quiseram dar foi correr para as prudentes e falar, empresta aí para a gente, por favor, ajuda a gente aí. Como muitas pessoas que não fazem a tarefa de casa e depois querem se apoiar, se escorar nas outras que fizeram? Não, meu caro. As virgens prudentes falam assim, desculpa, vamos comprar para vocês. Desculpa. Não dá não, isso aqui é só para a gente. Às vezes a gente tem que ser egoísta na vida. O bom egoísta, o bom egoísmo, como é no caso da salvação e outras coisas que colocam a nossa própria vida em risco. então, qual parte da sua vida você está correndo risco grave, alto, de perder, de se dar mal, de o mal lhe sobreviver e você está sendo avisado, o próprio Deus tem usado várias situações e circunstâncias para te avisar, não vá por aí, faça isso, faça aquilo. Qual situação que você pode ser prudente agora ao invés de ser tolo e pagar para ver? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!